Música Sonhará a poesia de nós no iluminar Os nossos sonhos e depois Astro Rei Seja bem-vindo com sua magia Nos brindar Com o seu manto nesse dia que a nossa vida Veja o florir nosso jardim Eu sinto a paz brindando sim É o renascer daquele amor E aquela dor já não dói mais Na santa paz Eu sou feliz Enfim Veja o florir nosso jardim Eu sinto a paz brindando sim É o renascer daquele amor E aquela dor já não dói mais Na santa paz Eu sou feliz Enfim Lhe dará certeza que o tempo passou Apesar dos pesares brotou Sem mente que você plantou Outra vida virá Novas ilusões no coração Vão lhe proporcionar Pra não sofrer nem chorar Tudo que fosse, tudo que fosse Heróis a eterna lembrança Desde os tempos de criança Que não voltarão jamais Tudo que fosse, heróis a eterna lembrança Desde os tempos de criança Que não voltarão jamais A vida é assim, tudo tem fim Tem que se conformar, não lamentar Abre teu coração, medo já tinha flor E ontem foi mudão E hoje chamo show É belo se orgulhar No espelho refletir O brilho de um olhar O rumo a seguir Buscando a santa paz Nas graças do Senhor Afastar de uma vez A dor Vem comigo! Afastar de uma vez A dor Afastar de uma vez A dor Tome um banho de um banho Tome um banho Um banho Um banho Um banho de cachoeira Um banho de cachoeira Vai levantar Acaba qualquer canseira Um banho de cachoeira É bom pra descarregar Vai lá Um banho de cachoeira Um banho de cachoeira Vai levantar Vai levantar Acaba qualquer canseira Um banho de mal É bom pra descarregar Mas por favor Mas por favor Tome um banho de abor Mas por favor Mas por favor Eu aprendi a preparar Um banho de rosas brancas Pra clarear Vovó Maria me ensinou É muito bom, muito legal Tomar um banho de ervas Tomar um banho de sal Os tomam banho de lua Os tomam banho de sal Os tomam banho de chuva Lá no quintal Mas pra se ter a certeza Que o banho só traz axé Seja banho de cheiro Banho de arruda Banho de guiné Pois é, é, pois é O mais importante é a fé Pois é, é, pois é O mais importante é Um banho Um banho de cachoeira Um banho de cachoeira Vai levantar Acaba qualquer canseira Banho de mal É bom pra descarregar Mas por favor Mas por favor Tome um banho de abor Mas por favor Mas por favor Tome um banho de abor Se você é de rodar Os tomam banho de sol Os tomam banho de chuva Lá no quintal Mas pra se ter a certeza Que o banho só traz axé Seja banho de cheiro Banho de arruda Banho de guiné É, pois é É, pois é O mais importante é a fé Pois é É, pois é O mais importante é a fé Um banho de cachoeira Um banho de cachoeira Vai levantar Acaba qualquer canseira Banho de mal É bom pra descarregar Mas por favor Tome um banho de abor Mas por favor Mas por favor Tome um banho de abor Se você é de rodar Os tomam banho de sol Vamos ver como é que tá A palma da mão aí da rapaziada Vamos lá Tome um banho de abor Não é aqui Tome um banho de abor Se você é na quarta-feira Vai lá na pedreira Viver o pai Xangô Passou o favor Agora tá malandriado Viva! Tome um banho de abor Eu disse por favor Vai! Tome um banho de abor Diz Serena Se você é de Angola É de queijo ou de Nagô Faça o favor Tome um banho de abor Mas por favor Tome um banho de abor Se você é de rodar Ou se é de bater Com a boca Faça o favor Tome um banho de abor Não é Tome um banho de abor Palmas para Luísio Machado Além de um grande compositor É o nosso mestre de sala Nota 10 do Império Serral Tome um banho de abor Com o samba tem um ban a esquecer de uma água Dieta se bebeu mais graça Tem cabelo d'água A gente toma a massa Põe tempero na panela Põe tempero na panela Gabriela Mexe, mexe com a mão Cussinha com teu calor Bota a bola, bota a bola na tigela Quem mandou foi Dona Flor É gente que chega E tem gente pra chegar, diz aí Eu é Pababá, eu é Pababá Acho é Brasil, vai amado, saravá, saravá Eu é Pababá, eu é Pababá Acho é Brasil Peraí, brinca ali um pouquinho como é que vai ser na Avenida Só para o pessoal ver como é que é Você, meu compadre, diga ali Eu é Pababá, vai lá Eu é Pababá, aché Brasil Vai amado, saravá, ô saravá Eu é Pababá, vai lá meu compadre Eu é Pababá, aché Brasil Vai amado, saravá, aché Upa Eu é Pababá, uuuh, que beleza Muito obrigado, meu compadre Eu é Pababá, eu é Pababá, beleza, meu compadre Vai amado, saravá Olha aquele clima de Partido Alto Que é um cara de Guilherme Vamos cantar a história de duas mulheres Está presente no bom dia Não vai na conversa dela Não vai na conversa dela Que essa mulher é espelho Na frente dos outros me chama esse negro E na intimidade, meu preto Não vai na conversa dela, não Não vai na conversa dela Não vai, não Que essa mulher é espelho Essa mulher é espelho Na frente dos outros me chama esse negro E na intimidade, meu preto Vai amado, vai lá meu compadre É a princesa Isabel Mas quando eu volto pra Caxanga Pra descansar o esqueleto Aí ela me veja todo Me faz chá de bordo Me chama, meu preto Não vai na conversa dela Não vai na conversa dela Não vai, não Essa mulher é espelho Essa mulher é espelho Na frente dos outros me chama esse negro E na intimidade, meu preto Quando eu amarro uma pretinha Ela afronta o povo E diz que negro Quando pisa tem entrevista Estrisa que eu sou seu avô Porém quando eu chego inspirado E lhe declamo o soneto Aí ela posa de moça Me usa e lambuza E me chama, meu preto Não vai na conversa dela Não vai na conversa dela Não vai, não Essa mulher é espelho Na frente dos outros me chama esse negro E na intimidade, meu preto Ela diz pra todo mundo Que eu atraso a sua vida Enquanto eu não sujo na entrada É fava contada Eu sou já na saída Porém quando eu danço gostoso A dança do minuê Aí ela joelha e chora Jura que me adora e me chama Não vai na conversa dela Não vai na conversa dela Não, não Essa mulher é espelho Essa mulher é espelho Na frente dos outros me chama esse negro E na intimidade, meu preto Ela só quer viver na zoeira Ela só quer viver no sereno Ela só quer viver Ela só quer viver no sereno Ela só quer viver no sereno Ela só quer viver no sereno Vai com barra Rosalina nasceu pra pagode Mas Jesus eu não sei como pode Alguém frequenta tantos terreiros, é Já na segunda-feira com ares de quem quer se perder A Pilares do CCB Lá vou eu pro pagode dos goleiros Atrás de Rosalina, que é gente fina Mas só quer viver no sereno Ela só quer viver na zoeira Ela só quer viver no sereno Ela só quer viver Ela só quer viver no sereno Ela só quer viver na zoeira Ela só quer viver no sereno Na quarta-feira Na quarta-feira vamos ao cacique Mas antes a nossa presença é marcante No pagode da mulher solteira Fala-se, Marcos Caldeirão sem fundo, tu e o gi Na quinta-feira, sexta-feira, que é Dudu Axé Sexta-feira, que é Dudu Aqui, Pari, Madureira Rosalina Rosalina é maneira Mas só quer viver no sereno Ela só quer viver na zoeira Ela só quer viver no sereno Vamos ali! Só quer viver A noite no pagode do Arlino Ah, vai lá em casa Já vindo de lá de Mangueira Pois é É assim, Rosalina, menina Bogosa, filina Que chamo de rosa Só para pra mar terça-feira Rosalina é maneira Rosalina é maneira Ela só quer viver no sereno Ela só quer viver na zoeira Ela só quer viver no sereno Ela só quer viver no sereno Ela só quer viver no sereno Vamos marcar na palma da mão aí Que eu quero ver quem aprende Vamos lá! A palma da mão pra afirmar! Vai! Ela só quer viver no sereno Ela só quer viver no sereno Agora que isso, povo deixe! Ela só quer viver no sereno 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 Ela só quer viver do celerão Ela só quer viver da zoeira Ela só quer viver do celerão Não, inteligência não Se for apanhar meu violão Cuide dele com carinho Toque nas cordas macio E tente cantar samba Sei que o início até pode ser difícil Mas fazer um sacrifício Será bem recompensado Pois o samba marca como diz É eterno porque é raiz Pois o samba acabou os dias É eterno porque é raiz Não quero dizer que viver é só sambar Mas sambar é viver É saber se encontrar Só o samba faz A tristeza se acabar Só o samba é capaz Deste povo alegrar Se sambista é ver Com os olhos no coração Se sambista é crer E existe uma solução E existe uma solução É certeza de ter Escolhido o que convém É se engrandecer E sem menospreza E sem menosprezar ninguém Aconselho a você Que seja sambista também 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 É muito mais E os carnavais Que abalha as cordilheiras Pois entre nós O amor não é de brincadeira É perramão Fruta do pé do fundo O tipo de tal Não é a emoção Das nuvens de algodão Que vem e logo vão É muito mais Que os carnavais Não acabam a quarta-feira E os nossos as Se perderam na poeira Pois entre nós O amor não é de brincadeira É a canção De amor infende O mundo sem igual Aquela emoção inteira Pois é Assim o nosso amor No ar do íris A oitava cor Um presente ao céu Supra sumo do mel Acalando Me faz dormir em paz É da preciosa Enfim que nos achou E ficou mais rica Com o nosso amor O divino troféu Para o menestrel Que é cantar O amor que é amar Vambora, gente! E os carnavais Não acaba quarta-feira E os nossos as Se perderam na poeira Pois entre nós O amor não é de brincadeira Viu É a canção De amor infende O mundo sem igual Aquela emoção inteira Pois é Assim o nosso amor O arco-íris O arco-íris A oitava cor Um presente ao céu Supra sumo do mel Acalando Que faz dormir em paz É da preciosa Enfim que nos achou E ficou mais rica Com o nosso amor O divino troféu Para o menestrel Que é cantar O amor que é amar Viva Viva É, 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 é. Eu disse bebedo, 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 morro, não Estresse, mandando a miséria pra casa do chapéu Mandou repetir a rodada de serpa, três vezes Dizendo que bagava tudo e também era coronel Chegou no castiado, perdeu por perder Chegou na esquina, deu nota de quim, dá pra valer O morro inteiro ficou perturbado, com perfume que a preta do vento Até quem não é de cheirar, gerou X de madrugada pintou, foi sujeira Morro cercado, tanta correria e o tal de bebedo A polícia levou Até hoje o morro quer saber, foi a loteirinha e a de bebedo Arrascidou Até quem não é de cheirar, gerou Até quem não é de cheirar, eu falei que cheirou Até quem não é de cheirar, gerou Arrascidou Vieni, aquela boca se mete, você Vai 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 Eu vou amar o barra, da música do coral, de televisão com você, por que me paga a oportunidade de você, foi lá, mais do que mais me revolta que não reconhece o que eu fiz com você, obra da fatalidade e eu ser desprezado sem saber porquê. Vocês não podem vir, mas tem que me aborrecer, sinceramente eu hei de viver, sofrer. Vocês não podem vir, mas tem que me aborrecer, sinceramente eu hei de viver, sofrer. Sinceramente eu hei de viver, sofrer. É, eu não sou o pai do meu irmão, que se eu não pagou, tem que me aborrecer, comprei camisa de cê, derro de língua, demorou do meu cabelo, fiz um milagre, mas você se criou, e eu não fui comigo, já é, o valor se sentou, mas eu não fui comigo, já é, vou dizer outra coisa sem ter medo de respostas, quem tem minhas avas passadas, não adivinui de voz, ele é, disse que no seu novo amor, que eu não fui e não gostaria, ninguém vai cortar a fita da obra bonita que eu enamorei, mas eu, eu não sou o culpado do meu bem, com Esse é o novo amor, tem pavor do passado Comprei camina de ferro, ferro de limpa Tem molho novo cabelo, fiz um pisar de rolar Mas você se casou, mas você se casou E eu não fui convidado Mas você se casou, mas você se casou E eu não fui convidado Olha, vai aquele tempo que a gente andava com o Zeca Pagodinho? Pode ver, dá uma borrada Enquanto a tinta, enquanto a tinta da falha O meu bom nome não bate Rebolha suas pingalhas, pra fazer dela violante Mas eu não fiz com a mortalha Enquanto nós, eu não fiz com a mortalha Enquanto nós, meu castelo é Meu castelo é Que será que derrete na foguete Meu castelo é Meu castelo é Que será que derrete na foguete Fala, sobrinha Estou lhe avisando que brinca com fogo se queima Vou me preparando, querendo jogar, tira-teima Quem vence é que reina, se o jogo é justo real E o bem não duvida de vencer o mal Vou provar que meu castelo é Que será que derrete na foguete O teu castelo é Meu castelo é Olha aí Que será que derrete na foguete Vem lá da sombra Juga valente mais forte Faz pouco da gente carente em busca da sorte É mais um vento que sopra do sul para o norte Nas voltas da vida Traz em volta a praga que levou na ida Vou provar que meu castelo é Que será que derrete na foguete O teu castelo é Meu castelo é Olha aí Que será que derrete na foguete Só faz um ré maior Mais um ré maior aí Só pra contrariar Eu não fui mais não Vocês com a gente agora, vai Só faz um ré maior Não desfilei na portela Só pra contrariar Fuz a cara na janela Só pra contrariar Eu não fui mais não Só pra contrariar Não desfilei na portela Meu bem Só pra contrariar Fuz a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz Eu contrariar O que que ela é, gente? Ela ainda é Mentira é só Só pra contrariar Eu não fui mais não Só pra contrariar Não desfilei na portela Meu bem Só pra contrariar Fuz a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz Eu contarei Contarei E acho que dei um brinco na canela Desprezando o que todo mundo zela Como tu fujou a escultura ou tela Eu contarei Mas nessa castidade abri a fivela Foi só pra contrariar Vai Ela ainda é Imagina é só Só pra contrariar Eu não fui mais não Olha que eu disse que é só pra contrariar Não desfilei na portela Só pra contrariar Fuz a cara na janela Quem cantar mais alto Vai ganhar uma passagem de ida Pra Nova Iguaçu Vamos lá Eu não fui mais na pavela Não tô, viu? Não desfilei na portela Se cantar alto eu dobro o prêmio, hein? Vamos lá Só De novo, de novo Menina é só Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Canta, Márcio Só pra contrariar Não desfilei na portela, meu bem Só pra contrariar Fuz a cara na janela Agora é todo mundo junto Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Não desfilei na portela Só pra contrariar Fuz a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Agora vamos dar o esquema Vocês que vão cantar pra gente Tá legal? Não desfilei na portela A dor que passou Deixou Ficar frio Pois aquele amor Já tinha raíba Amar em vão Agora Agora Me deixei Adeus Eu vou morrer Da ilusão Parabéns pra você Beleza? Querer por querer Pra depois Se negar a decisão Abusar sem pensar Foi demais Pro meu coração Vem comigo O azar é seu Se daqui pra frente Essa saudade Em sua vida For metade Por favor não vem Me procurar O azar é seu Se daqui pra frente Essa saudade Em sua vida Por metade Por favor não vem Me procurar Toma da eclé Toma da eclé Toma da eclé E não mais a noite E não mais a noite E fria Só voltava Para chover A noite E as estrelas Céu e o ar Você é sua Companheira Sonhei Sonhei que um dia Uma churinha E fria Secava as águas Do mar E não mais a noite E fria Só voltava Para chover A noite E as estrelas Céu e o ar Você é sua Companhia Irredutivelmente Ela dizia Não E Saturno em vão O filho e seu anel Ela nem ligava Para a estrela da alva Nem ouvia São de cantos Menestres Eu e o sol Me ligava Mais e mais Abrasador Cego de amor Aí Me queimei No auge da trama Eu caí da cama O galo cantou Feliz eu a correr No auge da trama Eu caí da cama O galo cantou Feliz eu a correr O teu choro já não toca Teu bandolim Diz que minha voz sufoca Teu violão Afrouxaram-se as cordas E assim desafina Que pobre das rimas Da nossa canção Hoje somos folha morta Metais nem surgina Fechada a cortina Vazia o salão Vazia o salão Não se encontram mais E os solos Perder a emoção Se acabou Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota Que uma sonota Já nos esporta O show Pende a razão Mas iremos Mas iremos achar um tom Um acorde Colindo o som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Mas iremos achar um tom Um acorde Colindo o som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no Olimpia O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai se admirar Nosso amor vai continuar Nossa amor vai continuar E tem que continuar Vai buscar o que é onzene Passa inteiro fogareiro Vai buscar o que é onzene Passa inteiro fogareiro Vamos nessa irene Vai cléber 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 Vai nessa Mostra lá Não quero passar bola não Não quero ver Quero ver Quero ver Vai buscar o que é onzene Passa inteiro fogareiro Vai buscar o que é onzene Passa inteiro fogareiro Vamos nessa irene Cadê as palmas pro Cléber Cadê as palmas Vai dormir De homenagem ao resto Vai buscar o que é onzene Oh irene Oh irene Vai buscar o que é onzene Passa inteiro fogareiro Vai buscar o que é onzene Passa inteiro fogareiro Vamos nessa irene Oh irene Oh irene Oh irene Oh irene Oh irene Vai buscar o que é onzene Passa inteiro fogareiro Vai buscar o que é onzene Passa inteiro fogareiro Vai nessa irene Vai buscar o querosene pra sempre o meu cabelo Vai buscar o querosene pra sempre o meu cabelo Vai nessa, Irene Vai buscar o querosene pra sempre o meu cabelo Vai buscar o querosene pra sempre o meu cabelo Vai buscar o querosene pra sempre o meu cabelo Vai buscar o querosene pra acender o mulher Vai buscar o querosene pra acender o mulher Esse é o nosso mestre Fala, Vila Neves Vai, soltura Vai, Irene Oi, Irene Vai buscar o querosene pra acender o mulher Vai buscar o querosene pra acender o mulher Vai, Irene Oi, Irene Oi, Irene Olha aí Oi, Irene Vai buscar o querosene Ô, Birani Ô, Birani Faz aquela que o Michael Jackson tenta e não consegue, vai Aquela que tu desliza Ai, moleque Ih, moleque Vai buscar o querosene Vai buscar o querosene Vai buscar o querosene Vai nessa, Irene Oi, Irene Oi, Irene Oi, Irene Oi, Irene Oi, Irene Oi, Irene Vai buscar o querosene pra acender o mulher Nossa senhora O querosene pra acender o mulher Vai buscar o querosene pra acender o mulher Vai buscar o querosene pra acender o mulher Cacique de Ramos 89 Oi, Irene Eu sou cacique da nação do pi Moro na mata de um tapojo e garapé Eu sou da tribo do Tupi de Quim Bebo de orema sem dançar toré Quando no céu desconta a mãe de acima Deito na rede com minha cunhada É mais dengosa que uma juriti É mais formosa que uma jazanã É mais dengosa que uma juriti É mais formosa que uma jazanã Oh, 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 oh Na tua reia eu não vou Oh, 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 oh No cunaré não é boto, meu senhor Oh, 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 oh Vai agar, sai pra lá Me deixa quieto, sou meu tijupá Comendo carimã, fingendo o samurá E não te preste o peito Vistaço de saco Porque eu sou cacique, não vou relaxar Oh, 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 oh Na tua aldeia eu não vou Oh, 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 oh No cunaré não é boto, meu senhor Oh, 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 oh Ai agar, sai pra lá Me deixa quieto, sou meu tijupá Comendo carimã, fingendo o samurá Se não te preste o peito Vistaço de saco Porque eu sou cacique, não vou relaxar Todo mundo aí levantado Vamos erguer o braço Vamos cantar junto com a gente Sim, grava-se É, mas neste Vai, ei, este carnaval Não quero mais saber De brigar com você Mas neste Este carnaval não quero mais saber De brigar com você Vamos brincar juntinho Água na boca pra rebrigar Vamos brincar, vota! A nossa briga não pode continuar Porque nosso amor não pode se acabar A nossa briga não pode continuar Porque nosso amor não pode se acabar É, mas neste Esse caramal eu quero mais saber E brincar com você Esse caramal eu quero mais saber E brincar com você Vamos brincar juntinho Água na boca pra quem ficar sozinho A nossa briga não pode continuar Porque nosso amor não pode se acabar A nossa briga não pode continuar Porque nosso amor não pode se acabar Olha o mundo pulando aí! Olha o grito de guerra! Ei, 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 ei! Valendo pelo amor Renan gritando o amor Isso é essa dor Da vida Vejo o briga Amor Música TemION Semеру Tem顯 Este ano eu não vou pra cá Vou pegar Caciquinha, só vou parar Na guarda É, mas eu vou Caciquinha, só vou parar Na guarda Agora é com você A andar do cacique Porque caciquinha A andar do cacique Porque caciquinha Eu, olha meu amor Maravilha, meu amor Que chega a dor Na vida Desde o dia Caciquinha A habilidade Este ano eu não vou Arrar Vou pegar Caciquinha, só vou parar Na guarda Na guarda Na guarda Caciquinha Só vou parar Na guarda Na guarda Caciquinha A andar do cacique Porque caciquinha Porque caciquinha Olha meu amor Olha meu amor Por essa presença machista Nesse último espetáculo Nessa sexta-feira De janeiro do primeiro ano Nós estamos felizes Por essa participação especial de vocês A vocês A vocês Devemos o nosso processo A vocês Estamos agradecidos de coração Porque O Grupo Fundo de Gital É samba É pagode É energia Caciquinha A andar do cacique Eu vou Fugui casqueando Mas eu vou Fugui casqueando O Grupo Fundo de Gital O Grupo Fundo Gente, esse é o nosso carinho A vocês Especial Por essa participação De vocês Conosco Sabe por quê? Mais um pouco E vai clarear Já vai clarear Nos encontraremos Outra vez Mais uma vez Com certeza Nada apagará Nada apagará Esse brilho de vocês 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 O carinho Dedicado a nós Derramamos Pela nossa voz Cantando a alegria De não estarmos só Boa noite Boa noite Pra quem se encontrou no amor Boa noite Boa noite Pra quem não desencantou Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Quero ouvir Boa noite Boa noite Boa noite Pra quem só sentiu saudade Muito obrigado Obrigado Todo mundo Todo mundo Do nosso Mais um pouco Vai clarear Já vai clarear Nos encontraremos Outra vez Com certeza nada apagará, nada apagará Esse brilho de vocês, vocês, vocês O carinho dedicado a nós Derramamos pela nossa voz Cantando a alegria de não estarmos só Boa noite, boa noite Pra quem se encontrou com amor Boa noite, boa noite Pra quem não desencantou Boa noite, boa noite Pra quem veio só salvar Boa noite, boa noite Pra quem se encontrou com amor Boa noite, boa noite Pra quem só sentiu saudade afinal Obrigado no fundo do nosso pintar Muito obrigado Obrigado no fundo do nosso pintar Tchau! Muito obrigado! E aí E aí